Pra que ficar aí pensando em nada, olhando para o alvo e sem entender Que você está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir E sem direção, não quero falar demais Eu só quero lhe mostrar alguém Que me deu a mão, me deu amor E hoje eu sou feliz demais Me lembro bem De quando eu estava A chorar Jesus veio e sorriu pra mim Me disse que a vida era mais Que simplesmente viver Então vou te dizer Agora pra mim foi demais E quando eu encontrei com ele A minha vida mudou Então vou lhe dizer Amigo, não fique assim não Abra seu coração E deixa Jesus entrar Amigo, não fique assim não Amigo, não fique assim não Amigo, não fique assim não